Meu pai foi oito que me deu Salvando minha alma na vida Sorrindo e fazendo meu eu Se queres partir embora Me olhando aonde estiver Que eu vou te mostrar que eu tô pronta Me colhar, madura até Salve, salve, saqueca Que a Xela tem Te carrega no corpo E te domina a mão Minha vida depende só Do seu encanto A vida te chama de minha Neguinha, neguinha Ele tem que querer Oh meu pai do céu Limpe tudo aí Vai chegar a rainha Precisando dormir Quando ela chegar Tu me faça um favor Deu manto a ela Que ela me fez E onde eu vou O papo pesado Que leva-te Desama na força que tem Teu ar Teu ar É no reino divino Limpe o cheiro A alegria Eu assuma-me Alô Não Eu 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 Obrigado.